Música E cá estamos nós novamente com mais um vídeo de Bato Série e hoje Lembrei-me que tinha isto que comprei no verão por 6 euros Uma vez que comprei aquele joystick de Spectrum Lembrei-me disto, eu comprei este Speedlink Que não traz os 25 jogos incluídos, temos que ir à internet descarregar os jogos São gratuitos, mas temos que os ir descarregar E os jogos são assim, ainda não os fui descarregar, tenho que ir ao site descarregar isto Isto é um joystick de PC Portanto, supostamente é a recriação perfeita da versão do Commodore 64 Eu entretanto já configurei isto no VATO Série Porque eu quando liguei isto detetou, mas não funcionou Mas quando eu pressionei um botão, apareceu no ecrã a dizer que tinha que configurar o comando Portanto, isto passou a ser o A, o B, o C, o D Ou seja, em outras palavras, o X, o Y Não há Start nem Select Isto aqui embaixo é o Auto Fire, está desligado Portanto, isto é o comando Não tem Auto Fire nenhum Que eu fiz, portanto Sem Start e sem Select É só estes botões E isto é o D-Pad E portanto, vou experimentar isto No Commodore 64 Só para ver o sofrimento Vamos a isto Então, vamos experimentar isto Começamos no Commodore 64 Que é a máquina, supostamente, de um destes joystick é Mas há de estar nos outros todos Isto é incrível Estes jogos têm gráficos tão maus Tão maus Commodore 64 Adelino LCD com baixa resolução É um bocado no pesadelo Mas vamos a isto Que isto é um jogo simples Eu também podia ter configurado o joystick de Ladex Ou seja, o joystick podia estar a funcionar de lado Que era para se eu quisesse jogar com os botões do lado esquerdo Ou do lado direito Era uma opção Mas eu optei por usar isto na posição original Ok, o B é que Ai, o B é tipo este Oh, fuck it Então como é que eu passo aquilo à frente? Tem que ser Space, será? Space, sim senhora Queremos aviões infinitos Pode ser Engage Auto Fire Também pode ser Não, não pode ser Já fiz merda Manda abaixo Portanto, o botão B manda abaixo Não posso clicar no botão B E também não quero ligar o Auto Fire Porque eu quero experimentar clicar no Fire aqui Não é? Vamos outra vez Isto é Trial and R Também tenho que ver o que é que se passa com o Commodore 64 A ver se consigo meter aqui um shader que disfarça estes quadrados E das infinitas Pode ser Engage Auto Fire Não Invencibilidade Não Infinity Rolls Não Set to Skip Level Também não Olha É o meu ponto de interrogação Porque eu estou com o teclado Tuga É o menos aqui para o jogo Boa E agora Space Não? Enter View the hidden part of the game Não Fornix Tantas opções Isto parece um bug Mas pronto Creio Oi Em 1942 O que é que te aconteceu? E o joystick não está a funcionar Portanto, o botão de Fire funciona O direcional não Ok, ESC O ESC não quer funcionar Porquê? Bom, é o botão B Anda abaixo Portanto O joystick direcional não funcionou Vamos procurar outro jogo um bocado mais simples Se bem que supostamente não é mais simples do que aquilo Isto parece o jogo do Stuntman do Spectrum Vamos ver Este não entrou Não estou a apreciar isto E o joystick é risco má porra Mas guarda ris mesmo Olha, é um jogo de nantes Este deve ser só esquerda e direita E disparar Vamos ver Estou aqui com uma dificuldade De encontrar um jogo que funcione Olha Não anda para a direita E dispara funca E não vai lá Não percebo isto Tanto funciona nos menus Mas não funciona no jogo Filha de uma caixa Porquê? Será que está a tentar que é um analógico Mas é definido como de Ipad Space for Trainer Space for Trainer Player não é um joystick Mas o Fire não bude O emulador não curte este joystick Filha de uma grandessima caixa Vou ter que experimentar outro sistema Senão o Commodore de Santa Casa Não está mais chato aqui Portanto Vamos ao Amiga Ora Um grupo de fãs fez o Castlevania para aqui Não me liu Oi com este joystick não lança o jogo Será? Vamos ver Não Portanto o joystick Android Não está a bombar Vamos tentar fazer aqui Outra técnica mágica Control Mapping Vamos meter este botão Mais este botão Vamos passar à frente destes Vou dizer que isto é o Start Este é o Select Passamos ao OutKey à frente Select as OutKey Back Entramos outra vez Entramos novamente Agora temos Start e Select A ver se ele entra E já entrou Portanto com o Start e o Select O Gajo O Gajo Guleu Guleu Ok Então Temos um problema Os comandos quando não têm Start e Select Não gulem em certos simuladores E olha O comando aqui Não digo que é a melhor perfeição do mundo Isto é difícil como raio Mas Isto burro Isto burro Isto burro Portanto Largamos bombas E ainda tentam Ok Tenho um atrasado atrás de mim Para me dar uma ripada É isso É isso Ok Mas o joystick está a funcar Vamos ao Commodore 64 outra vez Agora temos Start e Select Bora lá Commodore 64 Vamos ver o que é que acontece Estamos sempre a aprender E a fazer definições malucas Viram? Adicionando Start e Select Isto já funciona no MAME Não estava a funcionar Space for Trainer Or RS Não funciona nem pela vida E o ESP também deixa de funcionar Olha E o B agora já não sai Mas o Select Start sai Portanto Um comando Que É Suposto ser Para os emuladores De forma perfeita Não funca Eia Não anda mesmo Filha de uma caixa É que não anda Para direção nenhuma Mano Vou se meter Auto Fire Auto Fire Não buro Não percebo Mas funciona nos menus E não funciona nos jogos E funciona aqui com os Axis trocados Ao mesmo Não apresenta problema nenhum Raios parta Vamos bem este Olha o do helicóptero Quer dizer helicóptero No inicio E depois é com o homenzinho E depois mais para a frente Acho que ainda Conseguimos conduzir o carro Já não me lembro deste jogo Já joguei isto tantas vezes Fire to Start Também faz Fire Vou clicar no Não é fixe Pois olha Aqui o joystick funciona na boa Yup É aqui o joystick funciona na boa Até deitado Eu configurei com os botões Para o lado esquerdo E aqui funciona Portanto Yup Isto é difícil como há porra De jogar com o joystick Por causa das diagonais Isto de fazer diagonais aqui É difícil Temos é que nos desviar destas balas todas Ir destruindo as casas O que faz deste jogo Um dos jogos mais difíceis para se jogar Com joysticks que não fazem diagonais Até para matar Ai é para matar os bonecos Isto é preciso boeda diagonais Isto vai ser boeda difícil Se andarmos devagar Somos um alface Se andarmos depressa Isto é muito mais fácil E aí está Já estou com o homenzinho E aí está E aí E aí Epá Isto requer muito gameplay Mas muito gameplay Para ficar mais soft Mas Funka Dá para jogar jogos retro com isto E o ESC Funka Ok O emulador o emulador do Commodore 64 é que é uma bela porcaria no RetroArch e nos outros este emulador aqui funca que é um espetáculo quer dizer que o mundo do Spectrum também deve de funcar foi o 2 para começar single player e funcionam as duas teclas para disparar portanto fazem as duas teclas o mesmo acho que aqui o Space é que faz o ou não é o Space às vezes uma das teclas pode ter que ser configurada de forma diferente mas pá, funciona perfeito aqui no Amstradis de Funca no Atari XL acho que é um bocado ridículo que isto não funciona no emulador do qual o joystick veio para a máquina do qual o joystick veio assim aqui é graças este jogo tem um arte nombroso o Atari tem gráficos ultra mega baixa resolução é raro apanhar jogos de Atari com grandes gráficos embora que atenção isto no CRT os gráficos eram muito melhores como eu já expliquei várias vezes este aqui está em pecado ah, este eu conheço vamos ver se o joystick funciona aqui no Atari ah, o Atari já meti scanlines para aliviar o stress da vista acho eu já está ligeiramente torto já está, o Fire funcionou Darkus, é tudo igual vou morrer em todas eu só quero experimentar seu joystick funca ui, lá está ali já um insecto ao pé de mim ok este é para cima este é para baixo e disparámos ui, o disparo foi muito alto não, 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 não já bati a bota filha de uma caixa não me largam andar para os lados nisto é incrivelmente difícil ai, com caraças ai, isto é isto funciona com diagonais verdadeiras Jesus ok o joystick aqui também funciona o ESC o ESC continua a funcionar portanto, pelos vistos é só mesmo na banhada do Commodore 64 que isto não vai à vida já, aqui funciona perfeitamente bem perfeito portanto, Commodore 64 sucks o emulador temos de testar no Accord mas é pá, o Accord tem jogos boeda difíceis que eu não conheço MSX normal Google A o LOW 142 é já o primeiro alvo estas máquinas aqui eu ainda não tirei estas bezels funciona perfeito meu esta máquina sofreu os jogos europeus era tudo cópias do Spectrum os jogos japoneses eram os verdadeiros originais e funciona com a configuração de dois põe um botão faz o disparo outro botão faz o loop perfecto o ESC funciona portanto, está aprovadíssimo este joystick funca para os jogos retro do 8 bits mesmo retro retro portanto os nossos computadorzinhos malucos da altura um destes dias tenho que ir à caça de capas para estes jogos deixa eu lá ver se já há capa normal para isto assim a gente quer é capas destas pá isto com o tempo vão saindo capas melhorzinhas vão saindo outras coisas portanto ainda tenho que vir para aqui batalhar com estes computadores antigos isto é muitas horas da minha vida perdidas pá mas eu estou a contar depois de fazer isto já não volto mais a fazer nada quando digo não volto mais a fazer nada quer dizer que não volto mais a tocar em sistemas destes olha este aqui apesar de eu ter metido isto deitado o gajo do teta que tem outra posição o Manic Miner com gráficos lindos atenção eu quando tinha 16 anos tive a oportunidade de comprar o Sam Coupé e preferi comprar o Spectrum mais 3 aqui eu trabalhei na Matimar com 16 anos como estivador e então o que fiz na altura foi nas férias preparei-me para comprar o Spectrum topo de gama e quando entrei na loja o Bacano tentou vender-me primeiro um Commodore 64 depois tentou vender-me um Sam Coupé e depois como viu que não conseguia lá me vendeu o Spectrum mais 3 que era aquilo que eu queria porque ele quando começou mas o Commodore 64 o Commodore 64 e eu vindo para ele e digo-lhe assim amigo mas eu vou às lojas e não vejo jogos para o Commodore 64 e ele diz-me ah mas há aqui algumas lojas e eu vendo e de repente mostra-me tipo 10 ou 12 cassetes pá e 20 no máximo e eu fiquei olhando para o gajo e eu assim amigo eu tenho mais de 1000 cassetes para o Spectrum alguma vez ia comprar um sistema onde na loja vendem tipo 20 cassetes está maluco aqui eu não vou perder 1000 jogos e assim foi comprei o Spectrum mais 3 e foi uma boa escolha da minha parte como sempre não 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 isto é difícil atenção mas eu vou passar o primeiro nível do Sam Coupé com este joystick correndo e quando digo o rendo é sim o joystick é bom mas está muito novo é muito difícil de colocar para os lados ESC 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 Start e Select ok portanto quer que mais para aqui agora temos o Sharp pá deve funcionar na boa isto é um bocado de olha está aqui um chuta está a funcionar exatamente ele tem os dois disparos Negoto, ouvi. Alright, acho que manda a baixo. Vamos a caminho do Spectrum, se ainda não perceberam. Pai, isto até agora funciona, isto funciona em tudo menos no Commodore 64, pronto, é o que eu já vi. Oh, está configurado como Sinclair. Très bien, très bien, mas porquê que não funcionaste? Modo 48K. Estes simuladores aqui são, pronto, este jogo não funca. É um TZX, eu tenho de substituir estes jogos todos, estão a ver o trabalhão que isto não sei se me vai dar, hein? 43, bora, talvez tu funques. E o 1943 funcionou. O Fired Joystick detetou. Aparece um Forward Player Start. Select Keyboard, Camston Joystick, é o 4. Não, 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 eu quero é o 5. O 5 e o 1. Porque eu quando experimentei isto ainda há bocado estava como Sinclair. E... Aí há as diagonais, my God, a dificuldade que isto é. Atenção, o Spectrum só tem um botão de Fire, portanto... O que acontece é que como isto está configurado como Sinclair, não vou conseguir configurar dois botões de dispara aqui. A não ser que eu alteie o Joystick de outra maneira. Tipo aqui no Create Pad Key Profile, se eu configurar um Joystick como ser teclado, e se funcionar, que não funcionou na Amiga, dá para safar. Mas para já é todos os testes que eu vos queria mostrar com este Joystick. Ou seja... O Speed Link Competition Pro Extra USB Joystick funciona no Voxera. Vemos ai no próximo vídeo.